Este fim de semana, 25, 26 e 27 de janeiro de 2019, quarta-feira do Fumeiro, na Terrugem. A entrada da Terrugem aqui, com esta magnífica tenda, não vai entrar aqui. Já não posso. Já fui apanhado. Já fui apanhado com a mão na massa. Enquanto um fazem o teste, são lá outros que fazem o teste de qualidade. Eu estou a fazer o teste de qualidade, para esta maravilha de fumeiro. Aqui na Terrugem, produtos fantásticos, vindos de todo o país. A que hora é que isto abre? Daqui a 58 minutos. Ah é? E o que é que há novidades este ano? Novidades é cada vez melhor qualidade, quantidade de fumeiro e produtos artesanais, e boa disposição, música excelente do Luís Jardim e os amigos. Portanto, é só vir um dia excelente, uma noite excelente. Qual o horário? Começa às 6h e acaba à meia-noite, com meia hora de tolerância. E amanhã? Das 11h à meia-noite e domingo, das 11h às 20h. Está dito. Está dito? Agora é só esperar que as coisas... Agora vira e olha, agora veja ali as... Agora está este fumeiro, desde o Antônio, ou seja, da Estrela, a Tua Lantejo... Não posso olhar que só se entende. Ah, então olha, ponha os olhos aqui neste tachecinho maravilhoso que estivemos aqui a comer. Não digo mais nada, venham cá. E foi nesta altura que reparámos aqui na mesa sentada o treinador de futebol, Jaco, que neste momento treina a equipa do Pichilin na Primeira Liga da China. Eu acho que ele veio cá à procura de reforços, ao nível de guarda-redes. Dizem isso por aí. Dizem isso por aí. Dizem isso por aí.